Boa, deixa o like, deixa o like, deixa o like, agora que vai lá no youtube, vai lá no youtube Agora que bora, deixa o like, deixa o like, deixa o carregado aqui, olha a carreta bonitona Carregada de touro, olha lá, carregada de madeira Boa, vou abrir pedindo marcha, só bora pra mim Se eu tiver dinheiro, eu vou vender carro, eu compro uma carreta É dinheiro, eu vou vender carro, e juntar bastante dinheiro ainda Carreta é caro, só bora pra melhorar, ele tá indo, tira meu daí Carreta é carregada, e aí, o meu da pangada vai em casa, né Ah, pega o gasolina Carregada E aí tem que comprar, gasolina tá pegando ela Não é gasolina, é diesel Não é gasolina Vão bora, família, é diesel Carreta é diesel A carreta é diesel Vão bora, acaba Vão bora, tem que comprar mais diesel Onde que tem? No custo Onde tem gasolina, tem álcool, tem diesel Vão bora, família, para uma carrada, olha Ó, tá bem linda da carreta Ó Uma curva chegando ali na frente Tô gravando, já vou postando no YouTube Dá pra família se inscrever e deixar o like aí Só bora pra mão acarrada É Ó, bagulho chegou vibrando Não, Sofia, não Tô tentando me concentrar aqui, cara É, não sei, gente, a leva minha carreta Tá, vou batir de frente, cara olha que diferente de fontes não ta é louco que ela vai ter limpar o rabo mesmo e não se entrega né cara poxa vida meu não esteja mas não esteja a segurança não esteja não esteja a segurança não esteja a segurança Boa sorte E jerk não pode! Com você pôr dentro O que eu quero isso desse jeito! Devia ficar bem O que foi a finalização do tempo! Eu sempre falei I acho que você pôr O que é isso? E aí Não posso fazer esse Carro, se fica trapa e não eu vou Cidantor e eu tô a vizão e E aí 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 Obrigado.